Olha, Batalha, nesse momento nós estamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente do Município. A gente veio conversar com o secretário Tilso, que é o secretário responsável pela parte de meio ambiente, que foi citado numa reportagem anterior, que reuniu-se ali diversos promotores, organizadores de festas e eventos. Eles falaram sobre algumas reivindicações que estavam em pauta em relação à classe de trabalhadores que fazem festas e eventos. Diversos assuntos foram colocados em pauta sobre eles. Um dos assuntos seria a divisão de áreas, a quantidade de festas, relação a horários e, principalmente, uma polêmica sobre o horário de domingo, que, segundo eles, eles queriam uma ampliação de meia-noite para as duas da manhã. Esses e outros assuntos, a nossa reportagem conversou com o secretário Tilso, que explica e dá mais informações. Bom dia, bom dia a todos. Um grande abraço à população de São Mateus, que assiste em grande audiência à TV Difusora São Mateus. Obrigado, João Pedro, pelo espaço. A gente vem esclarecer que foi franqueado ontem pela emissora para que a gente explicasse algumas situações que estariam ocorrendo. E aí foi falado que as pessoas estariam dormindo na praça, trazendo rede, cadeira, esse tipo de coisa. A gente informa a Secretaria de Meio Ambiente, até por determinação do prefeito de São Mateus, que a gente atenda com carinho todo mundo, de forma respeitosa. E isso acontece diariamente aqui na Secretaria de Meio Ambiente. E essas pessoas estão fazendo isso por conta. A gente não recomenda que ninguém vá dormir em praça. As pessoas devem dormir nos seus lares. E de manhã se dirigir à Secretaria de Meio Ambiente para marcar seus eventos, assim como fazemos todos os meses. E houve esse problema dessas pessoas que vieram para dormir, mas explicamos mais uma vez. Não recomendamos, não pedimos que ninguém venha, porque tem o direito garantido para todos trabalharem. Aqui hoje, falando sobre esse assunto de eventos, Gilson, há quantos organizadores de festas de eventos no total aqui na cidade? Como é feita essa divisão? São mais de 60 promotores de eventos, de espaços, divididos em três áreas. E aí foi falado também nessa reivindicação dessas pessoas que aqui teria uma sobra, que é o domingo. Mas não se trata de sobra. Todo mundo sabe que o final de semana são três dias, sexta, sábado e domingo. E essas pessoas estariam querendo apenas fazer evento no sábado. E tem que ser compartilhado com todos. Não pode ter prioridade para uns e outros não. A gente compartilha do pensamento que todos devem ter direitos iguais. Foi falado também que tem espaço que faz até quatro festas por mês. Não procede essa informação. Até porque a gente envia os ofícios para o comando do 23º Batalhão da Polícia Militar, envia para a Delegacia de Polícia Civil o ofício semanalmente com o endereço e local e nome da casa de evento que está fazendo o evento. Então, isso pode ser visto pela PM como pela Polícia Civil como não procede essa informação. Uma outra reivindicação também seria uma extensão no horário de domingo. Qual o seu pensamento e, na verdade, qual a resposta que está sobre esse horário em especial para os dias de domingo? A questão de extensão de horário aos domingos foi a própria, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar através do 23º Batalhão, que tiveram esse entendimento com os promotores de evento na época. Então, isso aí é o que diz a lei. Está na lei. A lei é para ser cumprida. E, afinal de contas, domingo, toda a maioria das pessoas tem seus compromissos na segunda, trabalham. Então, não dá de colocar até 2 horas da manhã no dia de domingo. E as pessoas que fizeram essa reclamação, eles têm o Conselho Municipal de Cultura, que é o fórum local correto deles fazerem as reivindicações. Inclusive, eles podem fazer essa reivindicação da extensão de horário no Conselho, para que vá junto às instituições para ver se consegue essa alteração no horário. Ou seja, a gente pode entender que eles colocaram a atribuição da Secretaria a resolver todos esses problemas? Exatamente. Eles querem transparecer que seria a Secretaria de Meio Ambiente que teria a autonomia de resolver essas questões. E não é. Essas questões são compartilhadas por os órgãos que eu acabei de falar. Qual outro recado o senhor pode deixar nesse momento? Eu quero agradecer a oportunidade, dar um abraço a toda a nossa comunidade de São Mateus, dizer que estamos aqui de segunda a sexta, de 8 da manhã até 1 da tarde, para atender bem a nossa comunidade. Que não precisa essas pessoas trazer rede para ficar dormindo. Durmam em seus lares, em suas casas. E de manhã o VN1, sem problema nenhum.